A ignorância vira o meu sentimento Nessa consequência são tantos lamentos Que bobagem é essa? Cabeça é guida Seria da promessa a única tua saída Seria da promessa a única tua saída Tudo é de pouca valia Ninguém alcança e impune Eles maltrataram do bem ao reverso No bem maltrataram do bem ao reverso Detalhe de pouca remessa Deixe os outros viverem Na sua total harmonia Cuidado da nossa Detalhe de pouca remessa Deixe os outros viverem Na sua total harmonia Cuidado da nossa Na sua total harmonia Cuidado da nossa Cuidado da nossa Ai meu Deus